E aí parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nós saímos lá de Jundiá, último vídeo que nós fizemos, né? E nós estamos aqui chegando em... Maciap, tá bom? Nós vamos chegar na verdade, né? Daqui a pouco nós vamos chegar em Maciap, beleza? A estrada, como eu falei, não está tão ruim. Não está tão ruim. Olha uma... 23,18. Ou 23,25. Não deu para ver direito. Aqui no Nordeste, pessoal, já começou a safra da cana-de-açúcar, tá? A safra da cana-de-açúcar já está todo o vapor aí. Vimos bastante caminhões aqui na... Vimos bastante caminhões aqui na estrada, né? Tem alguns trechos que estão com buracos, sim. Mas até agora, galera, é muito pouco, viu? Muito pouco. À noite é um pouquinho complicado. Mas durante o dia dá para vir tranquilo. Dá para vir de boa, tranquilo, de boa, tá? Sem... Sem estresse. Não é por isso que tivesse acontecido alguma coisa ali, se cair alguma coisa aí, mas aqui não. Estamos aqui na Maciap, pessoal. Maciap. Aqui era uma destilaria também, né? Tinha uma destilaria chamada Destilaria Maciap. E o vilarejo ficou, né? Como o vilarejo Maciap. Eu não sei se pertence a Portugal ou se pertence a Jacuípe. Eu não sei... A quem pertence esse trechozinho aqui. Os mais próximos aqui são esses três municípios, né? Jundiá, Jacuípe e Porto Calvo. Meio bacana aqui. Esquerda. Esquerda vai para Jacuípe. Direita, Porto Calvo. Certo? Nós estamos pegando aqui para Porto Calvo. Vamos passar ali em... Na usina... Usina Santa Maria. Como vocês perceberam aqui... Tem muita subida e descida, né? É que o trecho que tem bastante subida e descida aí... Subidas e descidas... É considerável, viu? Não é aquela subidinha e descidinha... Bobinha, não. É uma subida e uma descida bem considerada. Piores do que essa daqui, ó. É que eu não filmei, né? Eu acabei não filmando. O trecho ali de Jundiá, né? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas tem subidas e descidas aqui, viu? A topografia aqui em Alagoas... Ela é bem assim, né? Bem ondulada mesmo. O trecho ali de Jundiá, né? 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 Quando tem esses cones assim É onde tem entrada e saída de caminhões Por isso que tem os cones No meio da pista E aqui é a usina Mais a frente A usina Santa Maria O carregamento ali A cana toda juntinha A Bel trabalhando ali É só o caminhão chegar e carregar É bom demais Show de bola É só o caminhão É só o caminhão É só o caminhão Aqui a direita pessoal O lado direito aqui Na imagem não dá pra ver É a usina Santa Maria Vou dar uma entrada rapidinho Só pra gente ver a portaria ali da frente E sair Coisa rápida Antigamente o nome dessa usina aqui Era a usina Santana Era a usina Santana Usina Santana Os mais antigos aí Conhecem né Como usina Santana Hoje É conhecida como usina Santa Maria Beleza Parece que não tá tendo fila Só tá chegando e descarregando Tá bem né Graças a Deus Eu já puxei cana pra essa usina aqui Já puxei cana pra essa usina aqui Vou te falar viu Muita fila eu enfrentei aqui Na época né Quando eu tava com meu irmão Manassés A gente já puxou Muita cana pra essa usina aqui A entrada dos caminhões É mais aqui a frente Eu já mostrei essa usina aqui né Acho que já mostrei Muitas vezes Já mostrei muitas vezes Aqui ó Deixa eu ver Aqui Até soltado hoje Bonitinho Usina Santa Maria Aqui eu sei que já pertence a Porto Calvo Sabe Eu acho que Maciap Maciap eu acredito que também seja Pertencente né A Porto Calvo também Eu acredito É bem pertinho Mas pode ser que seja a Jacuípe Não sei Não tenho certeza Mas pode ser que seja a Jacuípe E aí o som não passa Eita garota Misericórdia Misericórdia Pessoal, vou dar uma paradinha por aqui Vou tirar a água do joelho Deixa eu parar ali embaixo Dá vontade de ir no banheiro um tempão já Deixa eu dar uma paradinha aqui rapidinho Deixa eu parar aqui pra não atrapalhar, né? Não, deixa eu tirar a água do joelho aqui rapidinho Deixa eu tirar a água do joelho aqui Voltei, pessoal! Voltei, voltei Maravilha, vamos lá Ai, tava apertado A melhor coisa que tem, né? Você tá apertado e você ir no banheiro, né? Deixa eu botar o cinto Nós estamos já chegando aqui, é pertinho Aqui da... Da usina Santa Maria, né? Até chegar a Porto Calvo, aqui é muito próximo A pista aqui também é toda boa, como vocês podem ver Não tem... Não tem buracos ainda, né? Não tem buracos ainda, né? Não tem buracos ainda Esse asfalto aqui é recente É... Ó, falando em buraco, ó Tem um aqui, ó Lembro que foi depois que eu cheguei aqui Depois de 2020 que fizeram essa pista aqui A minha filha gosta quando vem pra cá Porque ela sobe e chega e dá um frio na barriga Ela gosta quando dá essas subidas assim, sabe? Parece uma montanha russa, né? Ops, shh, 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 shh Ali é uma bica d'água, pessoal O pessoal sempre pega água aqui, viu? Ali é uma nascente, né? Você acha uma bica d'água, né? Uma bica ali, aí é uma nascente de água O pessoal pega água pra beber ali Bem bacana É... Então é isso aí, pessoal Aqui nós já estamos em Porto Calvo Aqui já é a cidade de Porto Calvo A direita, cedido Maceió Esquerda Recife Nós vamos pegar aqui sentido Recife Que é onde vamos chegar em Japaratinga Depois de Japaratinga Depois de Japaratinga, Maragogi, né? Eu ia dar um pulinho lá em Porto de Pedras Mas já são duas e meia agora Então não vale a pena ir lá, não Deixar pra ir em Porto de Pedras outro dia É isso aí, pessoal Porto Calvo Cidade de Calabar Zumbi dos Palmares Porto Calvo era uma cidade Ainda é, claro, né? Mas no passado aí Foi uma cidade muito importante, né? Porque o pessoal vinha do mar Passava ali em Porto de Pedras Pegava o rio Chegava aqui em... Chegava aqui em... Chegava aqui em... Porto Calvo, né? O pessoal chegava aqui de barco É... Então é isso aí Deixa eu virar a câmera aqui Então é isso aí Meus parceiros Estamos aqui na cidade de Porto Calvo Beleza? A terra de Calabar Calabar Pra quem não conhece a história Eu não sei muito não, né? Mas Ele era um cara que Ele ajudou os holandeses, né? Ele achava que os holandeses Seriam melhor do que os portugueses Então ele acabou ajudando bastante Os holandeses E teve algumas batalhas aqui Contra os holandeses, né? Dois holandeses Contra os portugueses E depois ele acabou sendo preso Julgado Condenado E esquartejado Época do império, né? E ele foi esquartejado aqui nessa cidade Tem até um local Que a gente visitou lá um dia, uma vez, né? O local onde ele foi esquartejado lá Tem vídeos aí Se você procurar vídeos de Porto Calvo Você vai encontrar Essa história que a gente conta, tá bom? Tem bastante vídeo de Porto Calvo aqui, né? Nós fizemos bastante vídeos aí Beleza, meus amigos? Então é isso aí Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui Obrigado mesmo aí Pela companhia de vocês Tá bom? Quero agradecer muito a vocês Pelo Né? Pela companhia Pra você assistir o vídeo Deixar o like A todos os amigos aí Do canal aí Ok? Então Até o próximo vídeo aí Se o senhor permitir Um abraço Tudo de bom Tchau, tchau Fica com Deus